Novena infalível a Maria, quinto dia, mãe desatadora dos nós, generosa e compassiva, venho a ti hoje para renovar a entrega deste nó em minha vida e te pedir a sabedoria divina para agir sob a luz do Espírito Santo neste emaranhado de problemas. Nunca ninguém te viu irada. Ao contrário, tão repassada de doçuras eram tuas palavras que se reconhecia o Espírito Santo em tua boca. Tira de mim a amargura, a cólera, o ódio que esse nome causou. Dá-me, ó mãe querida, da tua doçura, da tua sabedoria, refletindo tudo em silêncio no coração. E como estiveste em Pentecostes, roga a Jesus para que eu receba um novo sopro do Espírito Santo neste momento em minha vida. Espírito Santo, vem sobre mim. Maria desatadora dos nós, roga por mim. Maria é rica em poder junto de Deus. Amém. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo. Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração, de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Para concluir, reze a oração Maria passa na frente, clicando no ícone do vídeo que aparece na sua tela, e depois, reze um terço para que Nossa Senhora interceda por seus pedidos. Amém. Amém. Amém.